Olá! Já chegou mais um Minuto Gourmet. No primeiro programa, nós falamos da organização, o espaço do cozinheiro, o mise en place, ou seja, tudo no seu lugar. E demos a dica dos ingredientes para poder preparar uma caponata de benigela, um típico antepasto italiano. E hoje, aqui na cozinha, nós vamos colocar essa receita na prática. Eu vou ensinar você a preparar e apresentar para a sua família, para os seus amigos, essa belíssima caponata. Venham comigo! Recapitulando os ingredientes da nossa caponata. A berinjela, o pimentão, o orégano, a pimenta, a cebola, azeite de oliva, o alho, o sal, o aceto balsâmico e, por fim, a cenoura. Para preparar isso tudo, nós vamos utilizar uma bandejinha, essas bandejinhas de pizza mesmo, para poder levar esses ingredientes ao forno e também, depois, todos picados na frigideira. Os ingredientes, depois, vão vir ao forno e nós vamos fazer o aquecimento desse forno, simples e rápido. Vamos aquecer a 200 graus durante 15 minutos. Depois, esses ingredientes vêm todos para cá, ok? Os ingredientes devidamente acomodados aqui, a forma, e vamos levá-los ao forno. 30 minutos a 200 graus é tempo suficiente. Foi! Retirados os ingredientes, vamos trazê-los agora ao corte. Começar com a berinjela. O aroma disso aqui está espetacular. Está sentindo? A cebola ficou muito bem assada e vai dar um toque todo especial a essa caponata de berinjela. A caponata, dizem, nasceu na Sicília, uma ilha da Itália, que é reconhecida pela sua cozinha e também, infelizmente, pela máfia siciliana. Agora vamos levar esses ingredientes todos que vieram do forno, foram picados à frigideira. Os ingredientes todos na frigideira, ainda fora do fogo. Vamos dar uma rápida mexida e misturada. E agora, os temperos. Sal, pimenta moída na hora, orégano seco, em boa e generosa quantidade, azeite de oliva da mesma forma, extra virgem, e, o que vai dar a acidez, o aceto balsâmico, nos colheres de sopa. Só que agora, vai lá para o fogo. Para finalizarmos a nossa caponata, fogo e incorporar todos esses ingredientes e temperos aqui na frigideira. Agora, sendo necessário, a gente faz uma prova e testa como que estão os temperos todos. Aí está a nossa caponata de berinjela. Essa delícia que pode ser servida antes do almoço, antes de um jantar, enfim. Por isso que ela se chama o antepasto. Antes do pasto, antes do prato principal, antes da entrada. E a gente pode servi-la com um simples cacetinho, que é o que a gente vai fazer aqui. Será que ficou boa? Saúde! Maravilhosa! Vem pra cá! Vem! Até o próximo Minuto Gourmet. Eu espero vocês aqui. Vem!